Para poder açúcar, sugar, pura alegria pura Ou qualquer coisa simples de ver, lançar-me nas alturas Eu vivo como pétala, tá lá num íntimo caderno Ou como uma carida querida, cara do inverno, riso terno Mas imagine o fogo, arranha o céu de males De ser atraiçoado com cunhais e com detalhes Lançado nesse abismo, sorrindo descarado E amando com cinismo, mas a mim que ao ser amado Justamente me deixando enterrado Ela me fez rebrotar, brotar, 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 brotar Ela me fez rebrotar Oh, para poder açúcar, sugar, pura alegria pura Ou qualquer coisa simples de ver, lançar-me nas alturas Eu vivo como pétala, tá lá num íntimo caderno Ou como uma margarida querida, cara do inverno, riso terno Mas imagine o fogo, arranha o céu de males De ser atraiçoado com cunhais e com detalhes Lançado nesse abismo, sorrindo descarado E amando com cinismo, mas a mim que ao ser amado Justamente me deixando enterrado Ela me fez rebrotar, ela me fez rebrotar Para poder açúcar, sugar, pura alegria pura Ou qualquer coisa simples de ver, lançar-me nas alturas Eu vivo como pétala, tá lá num íntimo caderno Ou como uma margarida querida, cara do inverno, riso terno Mas imagine o fogo, arranha o céu de males De ser atraiçoado com cunhais e com detalhes Lançado nesse abismo, sorrindo descarado E amando com cinismo, mas a mim que ao ser amado Justamente me deixando enterrado Ela me fez rebrotar, ela me fez rebrotar Ela me fez rebrotar Oh, para poder assim, caçugar, pura alegria pura Para poder açúcar, sugar, pura alegria pura Para poder açúcar, sugar, pura alegria pura Para poder açúcar, sugar Música